Pode crer galera, tem aquela do zumbi lá mano, onde que era mesmo? Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Deixa eu só guardar o bagulho, faz sentido, faz sentido mano, vou levar só a curia 12, aonde que era mesmo, tem que eu só lembrar onde que era o bagulho. Cara, onde que era mesmo, que era onde ficava aquele cara? Eu esqueci como era o nome daquela sala mano, laboratório, contando de revelação, terminal de armário, torres e puxão sala. Aqui. Beleza. Mexa essas pernas não hein, desgraçado, já morreu já hein, sua hora já foi. Vamos ver se vocês tem razão. O que é isso se eu conseguir me achar aqui? Tem que vir aqui mano. Tem que subir lá por baixo. Tem que subir lá por baixo. Mano, tenho quase certeza que eu não vou passar por aquele bicho mano. É aqui né, é aqui. Tem que subir lá por baixo. Tem que subir lá. Tem que subir lá por baixo. Tem que subir lá por baixo. A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus, né, que eu não sou ladrão, né, mano Você é louco Graças a Deus, né, mano Minha mãe agradece Mas é verdade, mano Eu fui o maior burro Eu pensei que tinha que ficar confirmando o número É verdade, mas tem que rodar pra um lado e pro outro Depois confirma, vou pra caralho Pariu Que beleza, viu Esse cara vai fazer alguma merda em mim Puta, agora vai precisar da pedra vermelha Ah não, é a última Mulher, negócio, cobra Mulher 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 Sabia que era esse filho da puta Caralho, eu tomei um arranhão da boca ali Mano, bala que é bom nada, né, mano Pelo jeito o jogo não quer me dar bala Encontro uma saída Mas como que eu vou encontrar uma saída com uma bala Filha da puta de jogo que não me dá bala E eu não achei esse bagulho ainda, hein Cara, eu vou testar, eu vou testar lá em cima Eu vou testar lá em cima aquela parada, velho Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Cara, aqui ficou faltando A gente ia achar a senha desse cofre Faltou abrir essa parada aqui com a manivela Faltou fazer a parte do PC ali com pendrive Que eu não faço a melhor ideia também Onde a gente ia achar isso Aqui faltou aquela tranca lá O número daquelas trancas E aqui faltou um bagulho Faltou um... Um botão pra gente colocar ali Pra gente conseguir... Pegar os bagulho do armário também Faltou bastante coisa na real, mano Não sei se eu errei Sei lá, mano Tipo essa joia vermelha aí Mano Pra que que serve? Pra que que a gente pegou essa merda dessa joia vermelha? Alguém me explica, velho O que que fez aqui? Ah, tá pobre Cara, eu vou levar essa merda aqui Vai que eu preciso dela alguma hora aí Então, ele vai na terra Ah, é isso É isso É a nossa forma de sair Lieutenant Branagh Marvin É hora de ir Hey, Marvin Ah! Nós precisamos chegar a um hospital agora Não, não, eu... Save yourself Vamos, eu tenho você Me dá umas balas então Me dá a bala dessa arma aí, irmão Tô sem bala Falar nisso, eu acho que vou levar minha pistola, né, mano Se eu pegar a arma de pistola É, eu acho que eu não vou mais pegar minha pistola Eu acho que eu queria pegar minha pistola Não vou mais Tô sem bala da minha pistola Então, eu acho que eu vou levar minha pistola Ah, que pistola Ah, boa, caralho Ah, boa, caralho Consegui a tecla, sim, mano Eu usei uma tecla, mas eu precisava de duas Eu precisava de mais uma Aí eu não achei a outra Ah, boa, boa Ah, boa, boa Porra, eu não tenho bala, filho da puta Como tu tem que eu mate esse cara, velho Parece até mermou esse cara Ah, isso não vai funcionar Ah, boa, boa Ah, boa, boa Morri? Nem, nem fuderam Ah, boa, boa Tchau. O cara praticamente me dá hit e kill, mano. Puta que pariu. Tchau. 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 Help me! Help me! Help me! More here, more here, more here, more here, more here! Help me! 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 Eu tenho 9 balas! É um sonho! Será que com 9 balas eu mato ele? É um sonho! 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 Vamos lá. Vamos lá. Salvou, hein? Salvou você já sabe, né? Deu save e deu merda. Eu escutei o cachorro, hein? Puta que pariu, nem fudendo. Vamos lá. Essa sim, essa é clássica, né? Clear? Eita! Será que é ela? Agora eu tô na dúvida. A da... A da Yong... A da Yong... A da Yong... A da sei lá o quê. Será que é ela? Dê-me um favor. Deixem perguntas e sai daqui. Ei! Eu não estou terminando falando com você. Não, não existe a Nissan no jogo. Ah, tem outro cachorro aqui, mano. Cara, eu queria munição, não queria cachorro, velho. Na moral. Pega trancada... Retor de cartão... Ali pra por onde eu vim? Delegacia... 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 ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei quem é esse cara, mano. Eu estou a fazer o brilho do que ele. Eu estou a fazer o mesmo que ele, eu acho. Ei, eu vou fazer um negócio. Eu vou te dar essa casa, e eu vou te dar isso. Não há outra maneira de sair dessa garage, acredite-me. Desculpe, eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar com o presidente primeiro. Olha, nós somos dois prisões na estação. Então, entre nós brincamos bem e ajudá-los. Ou... Tchau. Tchau. Está chegando. O que? O que está chegando? Vamos. Vamos. Não seja um cara. Você precisa disso. Tchau. 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 dém Haniada. Aida. Bem, quero terminar a lop作ir. Ah, o que no mundo? Caralho, eu achei essa porra agora, velho É sério que eu achei essa porra agora? Caralho, ali tem um... Caralho, velho, esse aqui é muito filme do Resident, velho E aí, e aí, e aí Não dá pra gente ir, tem que ir lá nos cachorros, velho Vamos ter que ir lá pros cachorros Onze balas, velho Eu não mato nada aqui com onze balas, velho Cara, não é uma boa ideia eu abrir o canil, mano Ah Chave de carro? Chave de carro? Notificação de descarte Chave da viatura 7439 A chave amassada inutilizável Mas ainda é possível destrancar as portas e o porta-malas do carro com os botões 7439, hein, viatura E aí E aí E aí Deixa eu ver se eu acho essa viatura 7439 7439, hein Como que eu vou achar essa porra, velho? Eu vou achar a verdade, mano É, vou ter que ir lá dar um alô nos cachorros Eu acho que não é a placa do carro não, mano. Porque não dá pra ver placa. Nem tem placa essas porra, velho. Ah, tem sim, mano. 7439. E como que eu faço pra abrir esse carro aqui? Eu acho que ainda não dá pra usar, não. Tem que ir lá pros cachorros, né? Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Aqui, tá. Ai, ai. Vamos ter que ir pro Zawal, né, velho? Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vem rosnar pra mim, não, cachorro filha da puta. Valeu, João Vitor. Obrigado pelas estrelas, mano. Eu acho que isso aqui... Não, não convida. Não, não convida. Registro de autópsia número 53.477 Justin Hanson Sexo masculino, caucasiano, 39 anos Não foi do amor na cela pelos funcionários Mãos ainda fechadas pelo rigor mortos Que deve passar logo É bem provável que tenha morrido logo depois que as luzes foram apagadas O falecido era conhecido por ser Cle... Cleptomania O que é cleptomania com mesmo? Esqueci, mano Ah, e foi encerrado Encarcerado diversas vezes Por incrível que pareça, roubava até na cadeia Embora isso seja Consistente com seu diagnóstico Tinha coisa pra abrir aqui? Não tem pra abrir não, gente Vocês estão loucos? Ah, tem sim, perdão Não tem pra abrir não, gente E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.